Música Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Ela vem na cavalgada, toda tatuada existida сейчас, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Puta rara, puta mexicana No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tatuada, silicone na raba No clima do México, México linda, grita Grita a alfa do Mandela Com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o Alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara Que rala o joelho pra me chupar No bem com o danca chatado ela monta por cima cê calcinha Cê tá na pica de mini saia Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da ponta da pica E ajuda a tcheca na ponta da pica F paix a cavalo Ela toma 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 ca F paix a cavalo Ela toma 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 Ele que manda de mini saia é menina e tu desce com você pra essa ca್,oaca façaa calç раз Bela, Bela, um alfa do modelo Se hoje é 3D-C, um alfa do modelo Bela, Bela, um alfa do modelo